E aí rapaziada, belezinha? Suavão? Tudo no tranquilidade? Seja bem-vindo aí de volta rapaziada a mais um vídeo de Eurotruck Simulator 2. Como eu havia prometido né rapaziada, que se tivesse dado certo o vídeo passado aí agora de meio-dia né, no dia de hoje, eu falei no finalzinho que eu ia gravar um segundo vídeo para postar agora às sete horas, então tá aqui, porém eu não tô gravando com o mesmo gravador, o gravador novo que eu falei que tava usando, porque ele gravou outro edital bacaninha, porém deu um conflito no microfone, com certeza você que assistiu percebeu que ficou meio chiando um pouco, então eu voltei pro Frappes, não tem jeito cara, eu tava querendo escapar de ter que mudar o formato do vídeo toda vez que eu gravasse, mas não tem pra onde correr, meu PC só vai com Frappes mesmo, então é isso aí rapaziada, chega de enrolação, bora ligar aqui o caminhão e vamos caçar aqui um trabalho para fazer. e aí e aí e aí e aí e aí e aí bora ver o que tem pra gente aqui caraca, muito barato velho, sei louco, cinco mil só não, eu acho que tem uma outra empresa, vou dar uma olhadinha ver se ela tem alguma empresa, alguma carga mais valiosa cara, porque na moral, muito barato essas cargas aqui não é nem a parcela de um dia cara, que eu pago, eu pago quase nove mil de empréstimo e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu amigo. Agora falou minha língua, tiozão. Agora vai, mano. Olha só. A gente vai carregar gás. Vai tirando. O GLP, cara. O GLP, se eu não me engano, é gás, cara. São 21 toneladas de gás. Hoje aqui no jogo é sábado, né? 10 e 50 da noite. A gente pode entregar até domingo, no máximo, 9 e 11 da manhã. Beleza, fera? Ah, então vamos pegar logo esse trem aqui, cara. A gente vai ganhar 10 milão, molecote. Aí vai, cara. Eu curti. Ou se curtir. Dá pra pagar uma parcela e sobra dinheiro. Morrengata. Olha aí, ó. Muito massa, véi. Bora voltar aqui pra câmera de dentro, né, rapaziada? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada bem aqui, rapaziada. Como é que tá... Caraca, meus gráficos não tá nem no baixo, cara. Taxa de atualização padrão. Será que meu PC aguenta rodar no médio, cara? As configurações da tela foram alteradas. Você quer manter essas configurações? Vou tentar. Não sei se é uma boa ideia não, hein? Muito massa essa imagem, ó. Excelente, tiozão. Bonito demais, ó. Ó, agora eu consigo enxergar o ponteirinho ali um pouquinho, cara, ó. Melhorou um pouquinho a imagem, hein? Com toda certeza vai ficar um pouquinho mais pesado, né, cara? Melhorou o Paranauê. O mais nítido, né, rapaziada? Acabou um pouquinho com aquela pixelação, né? O painel eu enxergava todo embaçado, cara. Agora eu já consigo ver, assim, mais ou menos os números. Não é bem nítido, mas já deu uma melhoradinha. Eita, ó. Sinal vermelho, mano, velho. Ah, cara, eu tô com vontade de aumentar mais um pouquinho pra ver o que que acontece. Pera aí. Bora botar aqui no alto. Ah, tá doido, mano. Não sei se meu PC aguenta não, velho. Na moral. Bora ver. Ah, e agora é um... Uma paisagem no meio, assim, dos gados, né? As vacas e tal. Hum... E aí, rapaziada? O que vocês acharam aí? Dá pra assistir assim, dá? Ou é muito lagado? Caralho, é muito lagado, né, velho? Ou é porque a gente tá passando no túnel? Tá, tá muito lagado, cara. Eu tenho que diminuir. No médio até que dá pra ir, cara. No médio até que dá pra ir. Passou disso, não vai não, mano. Ó. Tá lagado o negócio. Próxima parada eu vou abaixar pro médio. Próxima parada eu vou pra ir, cara. Não vai não. Vou pegar isso aí. Por isso não tem ninguém... É? Eu sei que eu não sei se, cru, né? Eu sei, mas... Eu sei que eu vou deixar isso aqui. Eu sei que eu fui. Não, mano, na moral, acho que eu vou parar o caminhão aqui agora. No médio dá pra ir. No médio já é pesado já pro meu PC. Deveria ter esse caminhãozinho pra gente dirigir, cara. Assim que tiver oportunidade eu vou abastecer, hein. Não, mano, na moral, acho que eu vou abastecer. Não, mano, na moral, acho que eu vou abastecer. Não, mano, na moral, acho que eu vou abastecer. Não, mano, na moral, acho que eu vou abastecer. Não, mano, na moral, acho que eu vou abastecer. Não, mano, na moral, acho que eu vou abastecer. Não, mano, na moral, acho que eu vou abastecer. Não, mano, na moral, acho que eu vou abastecer. E aí, rapaziada, se você tá assistindo até aqui agora, rapaziada, moço de Deus, se porventura você não deixou o like, deixa o likezão aí, por favor, cara. Deixa o likezão aí pra ajudar o canal e se porventura você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, beleza? A chance é agora, cara, que aí você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar, você vai estar recebendo a notificação e se você não receber a notificação, rapaziada, é garantido um vídeo por dia aí no canal, viu? Todo dia ao meio-dia, Deus permitindo, abençoando aí a nossa vida, a nossa saúde, tem vídeo todo dia aqui no canal, beleza? Não tem a edição, rapaziada, o máximo que tem é essa música de fundo que eu coloco pra tocar, tá ligado? E aí já, enquanto eu gravo, já vai com a música de fundo, já gravo com a música de fundo, já pra essas horas que eu fico mudo, calado, distrair um pouquinho. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente vai pegar a carga, né? Lá nas empresas, tem tipo um quebra-molazinho. Quando a gente passa lá, o volante simula a suspensão do caminhão, cara. Dá umas vibradas, umas tremidas. Mó da hora, muito massa, cara. E aí 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 O caminhão tá no embalo aí, é porque nem vou ter em banguela, cara. Ele tá com a marcha engrenada e tal, ó. Pegando 90km por hora. Cê louco. A descida zona aqui e também a carga pesada, cara. Carga pesadona, empurra o caminhão mesmo. Esse embalo só foi bom, ó. Esse embalo só foi bom porque, ó. A ladeirinha aí, a gente não vai perder tanta velocidade. A gente subiu ela embalado, só com o peso do caminhão. Agora, deixa eu tirar o pé aqui. Abaixar aqui a velocidade. Vai que a gente topa no radar aí, cara. Tô nem afim de levar uma multa, hein. Será que se a gente tiver com 2 ou 3km a mais, já é multado, cara? Será que não tem nenhuma tolerânciazinha? Eu acho que não tem tolerância não, hein. Olha que da hora o ronco dos caras pro motor dos carros, cara. Os caras ficam passando a gente. É da hora, mano. Muito massa. Dá algo ruim porque, na moral, aqui no jogo eu acho 80km. Por hora, muito, muito devagar, cara. Dá vontade de andar mais. Ó, bem ali é um radar. Ó, tem um poço de combustível aqui, hein. É agora que eu abasteço, cara. A chance é essa. A chance é essa. O que é isso? O que é isso, velho? Que massa. Tem outro caminhão aí, cara. Aí sim, hein, mano, velho. Peraí, peraí. Opa, opa, sai não. Nossa, o cara saiu, velho. Eu tinha tirado um print, mano, mas só que eu queria tirar outro, na moral. Ficou, ficou da hora, mano, os dois caminhão, mano. Que massa. Olha, vem chegando outro pra abastecer ali, ó. Mas bora seguir nossa viagem. O tanque cheio, né, rapaziada? Eu nem vi quanto foi que deu de litro. Estava focado em tirar o print lá. A gente vai entrar logo ali, né? O tanque cheio, né? O tanque cheio, né? Eita. Manhãn Descoberta. É o nome da cidade. Manhãn. Olha o parceiro aí de cor, cara. Verdão aí, vai tirando. Hãn Descoberta. Hãn Descoberta. Ánhão. Vamos lá. Fecha não, mano, fecha não. Ó o acidente, ó o acidente, ó o acidente. Caraca, moleque. Também que o cara lá freou, hein. O certo era eu ter esperado, mas... Meti o louco e passei, cara. O cara deve ter ficado muito brabo comigo, cara. Cê tá doido, João. Vai ter me xingado até umas horas. Ainda bem que ele vinha atento pra frear, né. Porque se ele vem distraído, confiado, que a preferência é dele... Tchau, meu amigo. Era explosão na hora, ele ia bater aí na carga. Cara, eu vacilei, eu tenho que ter mais responsabilidade. Essa carga aqui é uma carga perigosa, cara. Muito-se-se-se-se-se-síssimo perigosa. Fecha não. Ih, fechou. Para, 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 para. Eita. Ainda bem que o freio é bom, cara. Na moral. Pensa num caminhão do freio bom, cara. Cê é louco. Por isso que é bom manter sempre revisadozinho, né. Na hora que o cara pisar, o bicho parar. Sei não, mas eu acho que eu tô entregando no prazo, cara. Vamos lá. Valeu, parça. O cara parou ali, deu preferência. Top, mano. Topzera. Olha, atravessando na frente do outro ali, cara. Que irresponsabilidade. Bora estacionar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixei o caminhão morrer, mano, velho. Que coisa, que vergonha, que vergonha. Para com isso. Deixando o caminhão apagar o fogo. Que nem diz o povo aqui. Na cidade minha, na minha cidade. É, cara. Eu vacilei, cara. Era para eu ter virado mais esse volante. Deixa eu ver se ainda dá. Deixa eu ver se ainda tem conserto isso aqui, cara. Mas acho que eu embananei tudo, cara. Embananei tudo. Deixa eu ver se ainda tem conserto. Usei tanto freio que sequei o balão, cara. Pronto, cara. Aceitou, tá bom. Aceitou, tá bom. Eu vacilei, vacilei, reconheço. Dava para ter estacionado melhor. Mas eu mosquei. É assim mesmo, cara. É assim mesmo. Uma hora eu aprendo de verdade. Ah, isso aqui a carga não ficou tão torta, né? Beleza. Bora caçar aqui um lugarzinho para a gente... Parece que aqui nessa cidade não tem oficina, né, mano velho? Só tem o local de dormir. Então a gente vai ter que deixar a revisão pós-viagem para uma outra ocasião. A oficina fica lá... Lá mais para trás. Antes, né? Fica em outra cidade. Em outra cidadezinha. Ou não é outra cidade? Parece que não é tão longe não, cara. Eu vou lá. Ou não? Normalmente, as revisão... É coisinha simples, cara. Eu acho que dá para fazer duas viagens, né? Para poder depois fazer uma revisão. Porque aqui eu estou mais perto das empresas, cara. Vou encostar para dormir bem aqui, ó. E aí Ele vai me saying... Tá bom aí, cara E é isso aí, rapaziada Nessa tela finalizando aqui, ó Três caminhãozão aí Todo mundo querendo descansar Vou finalizar o vídeo E vou pedir aí mais uma vez Por favor, se você não deixou o like ainda Deixa o like Se porventura você ainda não é inscrito Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho E é isso aí, rapaziada Volto aqui amanhã ao meio-dia Que se Deus permitir, vai ter vídeo novo, né Então é isso aí, rapaziada Fica todo mundo na paz, Jesus Cristo Que Deus abençoe a todos vocês E é isso aí, valeu, falou E fui!